Olá Brasil, aquilo que mais o Brasil querer acaba de acontecer. Olha que notícia extraordinária, é uma bomba para o PT, isso aqui, tá? Mas o André Medonça, o indicado para o Bolsonaro, cristão, aquele que vai andar dentro das quatro linhas da Constituição, acaba então de ser eleito para substituir o Voraes. Já é agora a partir de junho, de 3 de junho, ele substituindo então o Voraes. Olha aqui, está em vários lugares, quer o Passafonte para vocês também? Está na Metrópolis, está em vários lugares, é só você procurar, tá? STF elege André Medonça para substituir Voraes no TSE. Está vendo aqui, gente? O ministro Alexandre de Moraes permanecerá no TSE até o próximo dia 3 de junho, quando termina o seu mandato. É isso aí, esta é a verdade. Meu compromisso com os eminentes, pares e com o Tribunal Superior Eleitoral, como um dos seus representantes, é atuar com a absoluta imparcialidade e deferência do Tribunal, a legislação e a Constituição, afirmou André Medonça. Parabéns! Deixa aqui, gostou? Gostou? Escreva aqui. Gostou? Legenda Adriana Zanotto